Salve, salve, rapaziada! E aí, tudo beleza com vocês? Espero que sim! Nesse vídeo, nós vamos partir para o desenvolvimento do G-Scape Force 3 em 1 da Trident 660, que é mais um lançamento dessa marca inglesa que vem conquistando cada vez mais clientes brasileiros com produtos excelentes. A Trif está de parabéns com as motos que tem trazido aqui para o Brasil. Mas antes de começar o desenvolvimento, eu sempre gosto de pesquisar os principais fabricantes mundiais de escapamento para ter uma noção de quantos cavalos eles conseguiram ganhar nos seus projetos. E nós usamos esses dados como parâmetro, como meta mínima, também alcançar os mesmos resultados que eles conseguiram, tendo assim a certeza que nós sempre estaremos entregando o melhor produto nacional para vocês, às vezes até superando essas marcas em ganho de potência. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Vamos ver quanto rendeu de potência o sistema Full 3 em 1 da Yoshimura. A Yoshimura tem quase 60 anos de experiência no desenvolvimento de escapamentos de alta performance e, sem dúvida, é uma das melhores marcas de escapamento do mundo. Inclusive, eu me inspirei na Yoshimura para o desenvolvimento dos primeiros escapamentos da G-Scape em meados de 1998, rapaziada. Muito tempo atrás. Vamos ver qual foi o rendimento da 660 com o sistema Full deles. O que é legal da Yoshimura é que eles não dão em números e sim em porcentagem. Vamos ver quanto aumentou, quantos porcento ela aumentou com o escapamento deles. Potência máxima 6.9% e de torque 1.3%. Para mim, acaba sendo melhor porque eu uso essa mesma porcentagem nos números que o meu dinamômetro rendeu. No caso, rendeu a moto aqui 73.8 cavalos na roda com ela 100% original. Então, eu tenho que ter um ganho mínimo de 5 cavalos para mim me igualar com o ganho de potência que o Yoshimura deu na 660. Analisando o gráfico aqui, é perceptível que ela não tem bons ganhos, nem de baixa e nem de média. O seu ganho principal é da entrada da alta até o corte de giro. Com tudo isso, eu já entendo melhor o comportamento da moto. Nós vamos trabalhar em cima disso para alcançar, no mínimo, os mesmos números que essas grandes marcas alcançam. Vamos matar a curiosidade de quanto custa um escape da Yoshimura? Lá no site deles, Estados Unidos, 1.239 dólares. Se nós convertermos o valor do dólar de hoje, mais a tributação de importação, esse escape vai chegar aqui por volta de 12 mil reais. E aí, quanto será que vai custar o G-Scape? E será que nós vamos conseguir uma potência parecida com essa? Então, bora lá, desenvolvimento e marcha no dinamômetro. Vamos ver quanto o protótipo G-Scape vai render na Tornit 660. Rapaziada, o Fernandão, opa, o mestre Fernandão. Oi, Fernandão. Beleza? Tranquilo? Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Rapaziada, o Fernandão já finalizou o sistema 3 em 1 da Trident, protótipo do escape. Nós vamos testar lá no dinamômetro agora. Colocamos a ponteira GPX, que vai ser uma das opções que nós vamos disponibilizar para vocês. Nós vamos analisar o resultado desse protótipo. Se tiver um bom ganho, já pesquisei, Fernandão, as principais marcas dão em média 7% de ganho, que vai ser equivalente a em torno de 5, 6 cavalos em relação ao resultado que nós tivemos aqui. Vamos lá? Vamos fazer esse laboratório? Vamos fazer aquele laboratório de sempre, né? Com certeza. Com o melhor resultado, sempre. Se não der, no mínimo, esses 7%, nós vamos ali desenvolver outros escapes até chegar no ganho mínimo que a galera conseguiu lá fora. Beleza? Bora lá, Fernandão? Bora, sempre o melhor. E o roncão ficou top? Vamos ver? Vamos ouvir o ronco então? Olha aí, rapaziada, em primeira mão vocês vão ouvir o ronco da Trident com o Gescapão Full Race. Mais uma vez, o Gescap saindo na frente, não tem nenhum fabricante que desenvolveu esse escape aqui no Brasil ainda. O Gescap pula na frente novamente. Vai lá, Fernandão. Já puxei aqui o melhor resultado que ela deu com ela ainda 100% original, que foi 81.8 de motor, que está dentro da ficha técnica declarada pelo fabricante, 73.85 de roda e um torque de 6.86. Esse vai ser os parâmetros para o primeiro teste do Gescap Full Race. Vamos ver aí do que essa monta é capaz com esse Gescapão. Vamos ver aí do que essa monta é capaz com esse Gescapão. para vocês verem como ficou top esse escape na moto. Essas duas linhas superiores é o torque da moto original, a linha azul é o original e o vermelho é com o Gescap protótipo. Percebemos que já temos ganho aqui desde o início da aceleração, aos 3.700 RPM, o torque já aumenta, cerca nessa faixa aqui de 150 a 160 gramas de torque. Torque máximo não aumentou muito, deu um ganho de mais ou menos 120 gramas de torque, mas o que surpreende realmente é lá da média até o corte de giro, onde nós tivemos um ganho ali de meio quilo de torque a mais em relação ao original. Percebemos que ela sustenta esse torque até o corte de giro. Dimensionamento do escape em relação a mistura ar-combustível, rapaziada, simplesmente perfeito. Pode colocar o escape de olho fechado que a moto vai estar trabalhando exatamente dentro da mistura original. A linha laranja é a sonda do escapamento original e a linha vermelha é do Gescap Full Race. Pode ver que a sonda com o Gescap fez uma leitura até melhor do que o original, mantendo exatamente a mesma mistura. Podemos ver aqui 0.90 no original, 0.91 com o Gescap. Isso vai oscilando um pouquinho, às vezes o original dá um pouco mais de sonda e às vezes o Gescap dá um pouco mais de sonda. Como aqui, 92 original, 91 com o Gescap. Ou seja, a mistura com o escapamento novo ficou simplesmente perfeita, fruto do dimensionamento correto do escapamento. Vamos ver a potência que ela ganhou no primeiro teste? Esses são os gráficos de potência, já vamos começar analisando os números dela original e com o Gescap. 81.8 de motor original e 73.85 de roda com o escapamento original. E ela já foi no seu motor para 88 cavalos e na roda 79.5. Ganho de roda 5.65 cavalos, um ganho excelente, deu mais de 7% de ganho. Vamos analisar aonde veio essa potência no escapamento. Olha que legal aqui, a linha azul original, a linha vermelha Gescap. Então nós já temos ganhos da mesma forma que tivemos no torque. Melhorou um pouquinho aqui a entrada da média, cerca de 1,5 cv. Agora o forte desse escapamento, realmente é que é na entrada da alta até o corte de giro. Onde nós já começamos a ter um ganho bem legal de potência, a 5 cv, 5.42 cv. E lá no corte de giro, aqui o Fernandão acabou cortando um pouquinho antes do que o original, então ela vai dar mais potência ainda. Temos um ganho aqui de 5.9 cv, próximo do corte de giro. Um ganho excelente no desenvolvimento do escape. Já fiquei muito satisfeito com os resultados apresentados nesse primeiro teste do nosso protótipo. Um ganho de potência excelente. O torque ficou ainda melhor da moto e o principal dimensionamento que foi feito no escape manteve a sonda lambda perfeita, praticamente original. Te dando total segurança, né? Para você substituir o escape original e colocar o G-Scape Full Race sem gerar nenhum tipo de risco de quebra na moto. Agora nós vamos levar a Trident para a bancada novamente, desmontar o protótipo e começar a fabricação de todos os gabaritos para fabricar esse escapamento em série e disponibilizar o mais rápido para vocês. Eu acredito que com a experiência que nós temos, esses resultados vão ser ainda melhores porque a injeção eletrônica vai analisar o novo fluxo do G-Scape Full Race e vai criar novos mapas para ela e normalmente quando isso acontece, os resultados são ainda melhores e nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Vamos testar a ponteira K9, que é a ponteira escolhida pelo Arthur. Vamos testar também a GP3 e vamos apresentar todos os números finais, qual ponteira deu o maior resultado porque aqui na G-Scape eu faço questão de passar para você todos os números mais corretos e mais transparentes possíveis. Deixe seu comentário, o que você achou do roncão desse G-Scape Full Race 3 em 1 com esse motor tradicional da Traffic, que tem um ronco bem característico deles. Eu, particularmente, gostei bastante, mas é importantíssimo para mim ouvir a sua opinião. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos acelerar até o máximo para disponibilizar esse escape o mais rápido para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!